3 de junho de 2022, barragem de retenção do rio Jaguaribe, nos limites de Aracati com Itaissaba Hoje eu, Eliezer, me encontro aqui na margem direita do rio Jaguaribe, do lado de Boca do Forno Mostrando pra você essas imagens, aqui um caminhão atravessando, mostrando a prova do crime E lembrando pra todos vocês que o nosso rio continua com volume satisfatório E você que desejar vir esse final de semana pra cá, tem água à vontade para o seu banho, tá bom? E agradecer aqui as pessoas, rapaz, que estão mandando ajuda, recebi duas ajudas financeiras aí Muito obrigado, deu pra botar a panela no fogo, deu pra dividir com a família que está passando problemas financeiros muito sérios Muito obrigado a todos vocês por esse trabalho voluntário, gratuito que a gente faz E recebendo a gratificação de vocês, que Deus abençoe a todos, muito obrigado Veio de outro estado do Brasil, gente aqui da nossa região Obrigado a você que não quer ser identificado, que Deus abençoe você Então, eu quero aqui lembrar a todos também de que você que está precisando da TV Canção Nova na sua casa Aborda aí qualquer funcionário da prefeitura, reclama pra ele Que ele com certeza levará essa reclamação para as autoridades, tá bom? Centenas de famílias estão se lamentando com a ausência da TV Canção Nova Gente, trazendo informações aqui pra você com relação ao nosso rio, rapaz A maior informação é de ontem, uma forte sangria no Santo Antônio de Rússia, no Barracão Mais de 30 centímetros, essa água está vindo de lá pra cá Ele hoje ainda baixou aqui em Taisaba, mas vai trazer esse volume para atender a nossa demanda E no que se refere à questão de russas, que estava estabilizado, mas passando muita água Eu trarei informações pra vocês no momento mais adequado possível, tá bom? Que Deus nos abençoe e que possamos nos sentir felizes Veja aí que passou um caminhão, já vai passando outro Até Fortaleza depende dessa nossa barragem Mais de 30 municípios diretamente São dezenas de municípios que dependem da nossa barragem Que Deus nos abençoe e que possamos ter daqui pra 2025 Essa barragem com 12 metros de largura Causando uma grande vergonha para os políticos do estado do Ceará Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma oportunidade De nos sentir felizes Porque a nossa terra merece respeito Coisa que nós não temos recebido nos últimos anos Que Deus nos abençoe a todos e amanhã traremos outras informações pra vocês O que Deus nos abençoe? O que Deus nos abençoe? O que Deus nos abençoe? O que Deus nos abençoe a todos e amanhã traremos as informações